Eu preciso falar Século XXI, onde tudo é comum Policial que confundiu o nego com o traficante e matou Foda-se, era só mais um Esse é o Brasil e esse aqui é o meu povo Eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo Amanhã, depois e novamente De 10 traficantes que morrem, 9 é inocente Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, todo mundo acredita Até eu acredito no que foi dito pelo supremo veredito E aí de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo Mas eu sou traficante também, representante de Coelho Neto A minha endola é a leitura e meu fuzil é o papo reto Século XXI, onde tudo é comum Onde o rico só escuta aplausos e eu escuto patum Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucinta Enquanto o meu despertador é uma glock ocupante de 30 Mirada no alto tem sangue no asfalto e uma bela senhora de salto Novamente a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto Eu tenho pergunta dentro de mim que me segue como sombra Eu vou abri-la com você e se você puder me responda Por que o rico pode e a gente não pode? Por que nós usamos XPRI enquanto ele usa iPod? Ou por que ele usa 50 ternos diferentes e eu tô sempre com o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revolve? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? O rico me vê do outro lado dessa telinha A minha casa inteira na dele não dá a cozinha Mas ele vai dizer que eu sou maluco e que eu não sei nem do que eu tô falando Mas o que ele tem me vendo na TV é meu verdadeiro cotidiano Pessoas sendo mortas Metrô e trem lotado Busão quase sem porta Cadê o ar condicionado? Se é século XXI, rapá E que a maldade não evolua Se não daqui a pouco vão nos dias nos jornais As pessoas negra são proibidas na rua Cabelo duro é pecado Beijo de mulho é pecado Branco é bonito ser gay Mas preto é feio ser viado Escravidão acabou? Quem te ganhou na resposta? Se acabou por que eu sinto a dor de chicote nas costas Dói O suor bate e arde Vocês podem me chamar de tudo Só não podem me chamar de covarde Meu cabelo é duro e meu beijo é grande Mas eu me amarro E cada rima constante vale bem mais que o seu carro Porque o seu carro no fumê Só serve pra quem tá vivo Mas o cara tem o saber Se eu morrer eu levo comigo E é por isso que eu prefiro Alface, azeite e vinagre E depois de tanta verdade que eu falei Se eu viver vai ser milagre